Olá, hoje vamos dar dicas e técnicas para elaborar um currículo e se dar bem em entrevista de emprego. O currículo é seu cartão de visitas para conseguir a vaga de trabalho tão desejada. Fique de olho. O primeiro passo para a elaboração do seu currículo é relacionar informações que reflitam seu bom desempenho nas várias tarefas a que esteve exposto. Relacione também os problemas enfrentados e as soluções que deram certo e as que nem tanto. Liste as oportunidades ousadas e as atitudes cômodas, aquelas mais fáceis, confortáveis e relacione os resultados. Comece a definir planos profissionais para o futuro. Aproveite para conhecer um pouco mais sobre você. Identifique os reais motivos que o levaram ou podem levá-lo a uma demissão. Aproveite e liste os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Procure conversar com os outros profissionais da área e analise os profissionais que competem com você. Veja agora algumas dicas para montar um currículo que funciona. Um currículo deve possuir identificação, objetivo, qualificações, seus pontos fortes, experiência profissional, formação escolar, idiomas, informática e extensão cultural. Um currículo é analisado da seguinte forma, identificação, objetivo, qualificação, organização, facilidade de leitura, poder de síntese, apresentação e divididos em três pilhas, potenciais, talvez e eliminados. Torne o seu eliminado um talvez e um talvez um potencial. O que mais chama a atenção em um currículo é a objetividade. O tempo médio gasto com a leitura é menos de um minuto. Assim, seja objetivo e redija cada informação em no máximo duas linhas. As frases devem ser feitas em ordem direta, com linguagens simples, verbos na primeira pessoa, por exemplo, realizei, organizei. Ou substantivos, realização, organização, não utilize gírias, evite palavras difíceis ou pouco usuais e verbos na terceira pessoa. Manter a mesma linguagem do início ao fim do currículo é importante, pois mostra que o candidato possui coerência de pensamento. Fique atento à lógica das informações do seu currículo, pois é a partir desse fator que o recrutador irá avaliar a sua capacidade de comunicação. Veja agora mais algumas dicas para elaborar um excelente currículo. É importante tratá-lo como sendo seu cartão de visitas, adaptando-o às diversas situações. As dez primeiras linhas são as mais importantes para despertar a atenção do recrutador ou do selecionador. Na organização, elabore uma sequência lógica. O objetivo deve estar alinhado com as qualificações. Clareza, facilitar a leitura e a compreensão. Destacar os melhores trabalhos e os seus resultados. No máximo, duas páginas. Use frases curtas e de impacto, gerenciamento e implantação. Sem erros gramaticais. Peça ajuda na hora de revisar o currículo. Verifique-se. Outros os entendem exatamente o que se deseja transmitir. Evite excesso de adjetivos. Não omite sua idade. Coloque a data de nascimento. Fazer com qualidade gráfica. Evite excesso. Citar sempre os cargos exercidos. Se ocorrer em promoções na empresa ou a cada troca de emprego. Isso vale muitos pontos. Atualize sempre o currículo e ande sempre com um. Os hobbies devem ser citados apenas na entrevista. Mas os trabalhos voluntários que agregam valor ao seu objetivo são importantes e devem ser citados. Responsabilidade social é um tema em ascensão. Desta forma, os trabalhos voluntários podem ser valorizados. Iniciativas de exposição também são itens analisados. Erros que não devem ser cometidos no seu currículo. Erros gramaticais, frases feitas, repetição de informações, currículos coloridos ou com planos de fundo rebuscados. Evite colocar fotografias. Não cometa erros como mentir, colocar capas, citar cursos que não se adequam aos seus objetivos. Com o currículo finalizado, é hora de se preparar para a entrevista. Lembre-se, uma entrevista não é um interrogatório. Portanto, é importante aprender tudo o que for possível sobre o cargo, a empresa, o futuro chefe. Faça com que o entrevistador identifique-o como a pessoa certa para ocupar a vaga. Demonstre que será lucrativa a sua contratação. Não seja um candidato. Seja um prestador de serviço. E muita atenção ao horário da entrevista. Apresentação pessoal. Tranquilidade emocional. Organize o seu material. Para ter um bom desempenho, torne a entrevista um bate-papo. O entrevistador está tão ansioso quanto o candidato. A entrevista é o momento para mostrar o seu potencial. É comum o candidato travar na entrevista, mas mostre interesse sincero pela oportunidade. Dê as melhores respostas. Se destaque. Sinta-se contratado. Troque informações. O entrevistador sabe tudo sobre você, mas você não sabe nada sobre ele. Faça perguntas. Qual o cargo do entrevistador, o poder de decisão, o que tem a oferecer, a postura, o comportamento adequado, o vocabulário, a habilidade no relacionamento. Não pense em ser perfeito. A selecionadora tem perguntas específicas para detectar os seus pontos fracos ou para saber como se saiu em situações delicadas. Desejo. Mostre que você deseja a tarefa mais do que os outros. A motivação é a pedra fundamental ao seu êxito. Certificar-se que suas habilidades sociais se encaixam com o clima organizacional. O candidato deve pensar o que a empresa espera dele. Demonstre o lucro que terá caso a empresa o contrate. Veja agora as atitudes mais adequadas do candidato. Conhecimento. Ter o maior número possível de qualificações. Iniciativa. Estar sempre disposto a aprender coisas novas. Além de não ser burocrático nas rotinas de trabalho. Criatividade. Atingir as metas com maior facilidade e saber resolver problemas com mais agilidade. Perseverança. Ser persistente leva à conquista e ao sucesso. Além disso, procure conhecer profundamente a cultura organizacional da empresa. E crie empatia. Aprenda a trabalhar sob pressão e cumpra suas metas. Esteja sempre preparado. A sua função pode ser extinta. E lembre-se, ninguém é um super-homem ou uma mulher maravilha capaz de possuir em todas as qualificações que o mercado exige. Porém, precisamos aprimorar sempre, agregando valores aos nossos pontos fortes e aprimorando os nossos pontos fracos, como oportunidade de melhorias. São dicas para elaborar um excelente currículo e ter uma entrevista com resultados positivos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto